O cartão será entregue para os responsáveis dos alunos. Cada estudante vai receber 30 reais por mês. Bom, esse é um cálculo feito pela nossa secretária, onde ela, dentro de tudo que ela economizou, foi tirando todos esses pontos que custavam para a Secretaria da Educação. Hoje a Secretaria da Educação é uma linda sede que ela recuperou 100%. Como tem feito isso no Estado todo. Então, toda a economia que ela faz, toda a economia que ela faz, ela retorna esse dinheiro na melhoria de qualidade do atendimento das pessoas, nas escolas, no atendimento à alimentação. Todo o dinheiro que entra para ela, ela vai distribuindo. Todos os 530 mil alunos matriculados na rede estadual vão receber o benefício, independente da faixa de renda. O cartão poderá ser usado em qualquer comércio credenciado. Mas só é permitido comprar alimentos. A nossa preocupação, a preocupação do governo do Estado, é passar esse recurso e garantir, pelo menos, o mínimo da alimentação das crianças em casa. Então, esses 30 reais que nós estamos passando por aluno, ele é verba do Tesouro, ele não é a verba do governo federal, porque a verba do governo federal, ela refere-se a 33 centavos por dia. O investimento do Estado é de quase 48 milhões de reais e será pago referente aos meses de abril, maio e junho. O repasse é equivalente à merenda escolar. Nós temos que investir mais do que nunca na saúde e na alimentação das crianças para que ela tenha um desenvolvimento capaz de acompanhar, hoje, uma demanda mundial que é de um nível de educação cada vez mais sofisticado, mais exigente, onde já se fala em inteligência artificial nas escolas. As aulas presenciais no Estado devem voltar depois que todos os professores estiverem vacinados contra a Covid. A previsão é de retorno no dia 2 de agosto. Tentar sensibilizar o mais rápido possível o senhor ministro, mostrando a necessidade, diante do momento em que as crianças estão vivendo, por mais de um ano sem ter ali a convivência nas escolas, com os amigos, isso tem causado uma situação com muita ansiedade nas crianças, isso tem afetado o psicológico das crianças. Isso tem sido motivo de preocupação nossa. E nada melhor do que nós podermos agir de uma forma séria e demagrógica, garantindo a segurança dos nossos professores e professores.